Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Belinha do canal Plantas Meus amores, vou fazer, vou colocar um vídeo agora no ar, é um vídeo falando de arantos ou mãe de mil Existem três espécies dela, uma toda verdinha com as folhas maiores Uma outra rajadinha verde por dentro e rajadinha por fora da folha comprida E tem uma outra também que dá assim uns trequinhos coloridos no lugar daquelas coisinhas que dá para fazer o replante dela No lugar das mudinhas No lugar das mudinhas Então são três espécies, vou estar deixando as flores e os outros amarantos diferentes que existem, tá bom? Na foto para você estar olhando Então é isso meus amores, e também não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar Vocês também ajudam aí o canal do meu esposo, viu? Que eu vou deixar o link no meu canal aí Se inscreva, ajuda ele, é o canal Lindas Plantas, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até a próxima! Olá meus amores, então! Olha que plantinha mais linda! Quem conhece? Calanchoia é o nome dela, né? Mas todas conhecem como mãe de mil, mãe de milhares Ela é da África do Sul Mas o que eu descobri, meninas, essa semana, dessa plantinha Eu sei que vai interessar a muitos Vou falar alguma coisa sobre ela Sobre substrato, como fazer mudinha O clima que ela gosta Se gosta de sol, se gosta de chuva E depois eu vou falar o que mais é interessante Dessa planta maravilhosa, preciosa Então escute só! Acompanha! Não deixe de se inscrever no canal da Belinha Dá um joinha aí Se inscreve, compartilha Eu vou deixar no link aí O link do vídeo do meu esposo Que também agora ele tem um canal chamado Lindas Plantas E vamos todos juntos, misturados, crescer aí Pra honra e glória do Senhor Amém? Então tá, ó Então essa planta pertence à família das suculentas Ela é uma suculenta Que interessante, não é verdade? E outra coisa, meus amores Ela cresce bastante, essa plantinha Ela chega até um metro de altura Eu achei muito interessante essa informação E ela dá flor Mas só que não tem tempo certo Ela dá flor na hora que ela quer Entendeu? E ela é uma planta, meus amores Que ela gosta de sol pleno Porém, ela não gosta de um sol muito forte Se for pra ser cultivada na sombra Que seja num lugar bem, bem, bem claro Que ela gosta de bastante Bem luminoso Bem iluminado Bem claro Porque ela gosta desse lugar Não gosta de um clima frio, não Ela gosta de temperatura quente Por isso, se tiver chovendo Se tiver muito frio Se você puder proteger sua plantinha É bom Porque essa planta tem grande valor E eu aprendi isso E o substrato dessa plantinha É muito fácil, meus amores Ela não é uma planta muito exigente, não Você pode colocar a areia lavada Humus de minhocas Ou esterco de curral Eu sou brisque, não é de curral, não é de boi Mas tanto faz Vocês entendem A minha linguajar aqui O meu linguajar Então é isso E aí, meus amores Vocês vão no substrato É isso aí que eu falei E aí A água rega Você pode regar essa plantinha todos os dias Porque ela é uma espécie de uma suculenta Porém Ela não gosta de ficar com muita sequidão no substrato A folha dela armazena água Ela aguenta ficar Um, dois dias sem molhar Aguenta Mas não é bom deixar Então A gente tem que ficar bastante atenta nisso Para não deixar a mistinha sofrer E aí eu descobri uma coisa muito interessante Nessa planta, meus amores Que ela é uma planta medicinal Quando eu fiquei sabendo disso E eu fui logo Peguei uma folha ontem Peguei outra hoje Dividi ao meio E fiz um copo para mim Outro copo para meu esposo Porque ela cura várias doenças Garganta inflamada Dor de cabeça Já me disseram que ela também é emagrecedor E só sei dizer para vocês o seguinte Toma meia folhinha amassada Feito o suco De manhã e à noite Apenas duas vezes E não é um litro de coisa não É um pouco só Viu? Que vocês vão se sentir muito bem A saúde de vocês Vocês vão perceber Que a imunidade de vocês Vão aumentar Porque ela vai te dar saúde Muitas coisas por dentro Como também Tomores Ela é boa para câncer Tem fato já na internet Dizendo que já foi curado com câncer De câncer Com essa plantinha E olha que maravilha Mozão Foca aqui Vocês estão vendo isso? Isso aqui É as mudinhas dela Meninas Graças a Deus É uma planta que é boa para a saúde E é uma planta de fácil cultivo E de fácil propagação Ou seja Ela não tem dificuldade De você fazer as mudinhas dela não Elas dão Olha Mozão Mostra para elas aqui Onde que nasce As mudinhas dela Trazer aqui para mais Para claridade Olha Aqui são mudas Ela está peladinha aqui Porque ela ficou ali Pegou chuva A chuva derrubou Essas várias aqui Mas eu sabendo disso Eu não dava nem muito valor A ela assim Para aumentar As mudas dela Porque essa aqui Já está o suficiente Tem dois pés aqui Mas sabendo disso Já peguei todas Que estavam ali caídas E vou replantar E é fácil Para fazer isso Olha meus amores Como é que é fácil Você Você vem Num potinho pequeno E ó Pronto Deixa na sombra Uns 15 dias Até ela se Se crescer um pouquinho Mais Ficar mais resistente E pode botar De manhã No sol Igual a mãezinha dela Fica E aí vai crescendo Você vai trocando De vaso Uma folha Dessa daqui Ó Você corta Daqui para cá Ó Que dá 3 chá Dá 3 suco É só desse tamanho Aqui ó Para cá Aqui dá mais outro E até o caule Mais outro Conforme o tamanho Da folha Você faz 3 suco Olha que maravilha Então eu estou muito feliz Em ter descoberto isso E ter passado para vocês E quem quiser muda E morar aqui perto De minha Águas Lindas De Goiás Pode vir pegar Porque isso aqui Tudo é muda Ó E eu vou plantar No potinho Viu meus amores Então até a próxima Deus abençoe a todos Fique com Deus Né E vamos aprender Uma com as outras Se alguém souber De mais Algum Benefício Dessa planta Coloca aí Nos comentários Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E no canal Do meu esposo E vamos crescer juntas Então meus amores Eu quero mostrar Para vocês também A maravilha Aqui As duas outras Maravilhas De amarantos Que eu tenho Essa aqui também Que é da mesma família Amor Aí ó Mostra para elas aqui Que essa aqui Também Pega É Pelas folhinhas Aí do ladinho Tá vendo Aí meus amores Quando eu for Mandar o vídeo Colocar o vídeo No ar Eu vou estar colocando Essa planta florida Para vocês verem Também Olha como ela É muito linda Olha a cor dela Aqui Ela é verdinha Por dentro Camuflada Né Rajada Verdinha Por dentro E por fora Ela é rajadinha Parece Aquelas roupas Do exército Camuflada Como meu amor Disse Então essa aqui É considerada A prima Dessa aqui Né Que eu já mudei Meu amor Meus amores Eu mudei Botei ela Botei ela Nesse outro vaso Aqui Porque o vaso Né Que vaso Nessa lata Nessa lata Aqui Porque ela estava Aqui junto E aí estava Sufocando Né As duas Vão perto Da outra Estava sufocando E eu separei Aí Eu vi dizer A minha amiga Ritinha Falou pra mim Que essa aqui É a prima Pobre Dessa Calanchoia Aqui Sendo que ela é Calanchoia Também Mas é só Pra fazer graça Sabe É a prima Pobre Agora Essa aqui É a prima Rica Só não tem Tamanho É Mas vai ficar E quando ela Ficar grande Meus amores Eu vou mostrar Pra vocês Na foto Nossa Ponta das folhas Dela amor Como é linda Não Linda Ela é adulta E eu vou colocar A foto dela Adulta Pra vocês Verem Tá até sendo Uma folhinha Que já Cor de rosa Bem na pontinha Né Só que as folhinhas Que saem aqui Quando ela está adulta É tudo vermelhinha Eu vou mostrar Pra vocês Aí Quando eu estiver Mandando o vídeo Vocês vão ficar Assim Maravilhadas De tanta beleza Que tem Essas plantinhas Que além De medicinal Que eu sei Que essa E essa É medicinal Como eu já Falei no início Do vídeo Além de medicinal As flores São lindíssimas Lindíssimas Vou colocar As flores Na hora Que eu estiver Mandando o vídeo Pra vocês Verem E falar Pra mim Se é Ou se não É Ó Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau